Música Voltou de férias, levou o seu cachorro pra passear com você? Ele se estressou muitas vezes, até pra gente, muita viagem e estresse, a gente volta cansado. Quem faz isso com o cachorro, percebe que ele faz também. Mas, independente disso, eu só comecei a falar isso pra dar uma abertura pra nossa matéria hoje, aqui no Pet Shop Molecão Zen, porque a gente vai falar disso. A gente não pensa nem relaxar, em curtir, em se cuidar e tirar o momento pra você procurar um spa, procurar lugares de massagem e pro nosso cãozinho, será que funciona da mesma maneira? Às vezes a gente vê mesmo, eu acho que ele tá estressado, ou porque fica muito sozinho, né, Margarete? Ou porque foi muito agitado, ou porque teve visita em casa. São várias questões que também podem estressar o cachorrinho. É, o próprio temperamento dele, natural, pode ser de um cachorro um pouco mais ansioso, né? Porque o que que leva ao estresse, né? É a ansiedade da separação com o dono, né? O que que aconteceu, né? No histórico dele. Então, aqui, esse espaço, né? Ele tem várias intenções, digamos assim. Inclusive, eu comecei falando, né, da viagem de volta do cachorrinho por estresse, mas pode ser o contrário, ele pode ter ficado e você foi viajar nessa época do ano e ele ficou com saudade. Exatamente. E estressado. É, independente, tá? Por exemplo, esse cachorrinho é um cachorrinho já de um pouco mais de idade, né? Então, a manipulação de um cachorrinho mais idoso tem que ser uma manipulação diferente. O que que o espaço zen, ele proporciona? Ele não proporciona só, por exemplo, um banho ozonizado, como depois a doutora Yara vai falar. Ele proporciona um tempo maior de manipulação do cachorro. Então, um cachorro filhotinho que, às vezes, precisa se acostumar com todo o procedimento de banho. Ou um cachorro um pouquinho mais velhinho, sabe? Que já tem todas as suas limitações. Limitações de articulação, limitações realmente, assim, de estresse, né? Eles ficam mais estressados e qualquer estresse num cachorro mais velhinho já provoca outras coisas. Aqui o espaço permite, permite não, a gente convida e sempre que possível para o proprietário acompanhar todo esse processo, né? Para o cachorro já exatamente não ter que passar por aquele momento da separação com o dono. Não, ele está aqui, está tomando banhinho, né? E ele está vendo que o dono está acompanhando. Então, não existe esse estresse do momento da separação, né? Além disso, a gente pode, vai, é um cachorrinho um pouco mais estressado. O ambiente é só dele, de mais ninguém. Só desse cachorro. É um cachorrinho por vez aqui. Por vez, tem aquele período inteiro, então não importa. Ah, o banho dele vai demorar meia hora. Eu tenho uma hora para ficar com ele. Então, eu, o que eu não tenho? Eu não tenho pressa de terminar esse cachorrinho. Porque essa uma hora é dele, só dele. E o que mais? A gente pode preparar esse ambiente. Então, é um cachorrinho que é um pouquinho mais estressado. A gente prepara o ambiente com um produto da Soft Care chamado Stress Away. Que justamente essa aromaterapia proporciona uma tranquilidade. Tem noção do cheirinho que está aqui. Até eu estou, assim, ó. Até o som ambiente. Sim, está com um somzinho. Então, é um som ambiente que não tem latido de outros cachorros. Não tem equipamentos ligados. Tem somente um somzinho ambiente. Que é justamente para não só o cachorro ficar tranquilo. Mas quem está manipulando o cachorro também ficar mais tranquilo. E o dono também vendo essa sensação gostosa do cachorro também. Ou seja, todo o ambiente, todos os que estão participando daquele momento, estão mais tranquilos. Os profissionais que trabalham aqui no Zen, no banho Zen. Então, até mesmo o toque, como eles têm o curso da massoterapia. Então, até o toque do banho, o manipular o animal, ajuda ou a relaxar ou a estimular. A massoterapia, ela tem essas duas possibilidades. Então, a maneira como você mexe no cachorro, você pode tanto induzir a um relaxamento, como a estimular, mandar a energia para eles. Gente, ele está paradinho, o Caco, aqui. E aí, eu dei todos esses exemplos do que pode ser estressar um cachorro. Mas, de repente, até o próprio banho tem cachorro que não gosta de vir para o banho. Justamente porque tem outros cachorros latindo, equipamento, barulho. Então, é realmente indicado aqui no Pet Shop Molecão Zen, que aqui são três Pet Shops Molecão. O um, aqui na Ricardo Pinto. O dois, que também, além de ter os banhos veterinários, ainda cuida das aves e dos peixes. E, em frente, na Ricardo Pinto mesmo, com a Guaiaó, o Molecão Zen, que além de ter esse espazinho aqui para o cachorro, ou com banho de ozônio ou não, aí a gente vai conversar com a doutora Iara para saber quando é indicado, tem toda a loja dele, a preocupação alimentar, de alimentos orgânicos, naturais, uma gama enorme de tudo para essa nova era, né, Margarita? Então, Renata, e a gente, assim, durante bastante tempo, a gente procurou observar qual a parte desses procedimentos de banho e tosa, que justamente, justamente, já trariam estresse, dificultaria o trabalho, ou traria o estresse ao animal, né? E, assim, dizer que o cachorro não gosta de banho, você pode até falar isso de gato, se bem que tem gato que gosta de banho, mas o cachorro não gostar do banho não é bem assim. O cachorro, ele não gosta, muitas vezes, de ficar esperando, o cliente entrega, ele ficar esperando pelo banho, e o pior ainda, terminou o banho, aí colocam ele num canil, numa garolinha. E o dono demora muito para vir buscar. E o dono demora muito para vir buscar. Aí o trauma da separação. Exatamente. Então, o estresse do banho, na verdade, muito... Não é a hora do banho, é o processo. É o processo. A gente já teve vários, inúmeros casos, que a partir do momento que a gente tirou, cortou essa parte da espera, né? Da espera demasiada, dessa angústia, dessa ansiedade, nossa, a gente já observou que inúmeros casos mudou. Que é a sensação do abandono, né? Que é triste, né? Que é muito angustiante. E o Caco está aqui numa boa, né, Caco? E aí, o que você está passando? É um champuzinho? Sim, todos os produtos aqui, que são utilizados no banho zen, são produtos diferenciados. Então, são produtos, assim, que já pensam num animalzinho, que pode ter uma pele fragilizada, que precisa de um tratamento um pouco mais especial. Todos os produtos que a gente utiliza no molecão, independente da unidade que escolhe, lógico, a gente sempre opta por produtos de ótima qualidade, né? Mas no zen, a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade desses produtos utilizados aqui. Então, a gente usa toda essa parte do Hidratê, da Pet Society, né? E tanto no pré-banho, no banho, quanto no condicionamento, na parte da ambientação, do relaxamento, certo? E ele está numa boa. Agora, a gente vai ver aí o Caco tomar o seu banho zen. E eu quero conversar ainda com a Iwiara hoje, para falar do tratamento de ozônio. Isso, e até mesmo, porque o que a gente gosta de deixar bem claro, assim, é que a ozonioterapia no banho, ela é fantástica, tá? Para aqueles cachorros que realmente precisam de um banho de água ozonizada, tá? Aqueles cachorros que não precisam dessa ozonização, a gente desliga o aparelho e a gente dá um banho com água normal, com os produtos, mas não necessariamente todo o banho no zen precisa ser. Mas aqueles cachorros que precisam, que têm algum probleminha de pele, que precisam, é fantástico o efeito que o ozônio tem sobre alguns problemas dermatológicos. Música 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 Pronto, o Caco já tomou o seu banhinho, agora ele está sendo secado com tranquilidade, como é aqui a intenção toda do molecão zen. E a doutora Uiara chegou para conversar com a gente sobre a ozonioterapia e o banho de ozônio. Como a Margarete falou, não precisa necessariamente todos os banhos aqui do molecão zen ser feitos com o banho de ozônio, pode ser só um banho relaxante normal. Mas tem muitos casos que são realmente indicados, e além disso ele tem todo um benefício de prevenções, né? Tem, tem sim, Renata. Não é uma exigência realmente ter a presença do ozônio, porém, o que acontece? A água, quando passa pelo ozônio, ela tem uma qualidade muito melhor, ela está muito mais tratada do que somente com a questão do cloro. Justamente esse é um grande benefício do ozônio, que é a ação bactericida altíssima, viricida, bactericida, então ele tem uma higiene muito maior dessa água. O que isso traz de benefício para um animal? Um animal atópico, um animal com uma dermatite, seja ela qual for a atopia mais comum, que é aquela lesão, enfim, que o animal tem alergia de tudo, mas de qualquer forma, de alguma forma, na verdade, ela acaba tendo um benefício, porque essa pele, essa água está muito mais limpa e vai cair de melhor forma naquela pele, junto com o produto que está sendo utilizado. E aí a gente tem que ter um cuidado maior, que nessa secagem, esse animal não pode ser com água, um secador tão quente, né? Então tem que ser sempre ali no médio, justamente para tentar manter ao máximo os benefícios dessa água ozonizada. Deixo bem claro, o banho com ozônio, ele não é um banho terapêutico, tá? Essa água vai trazer os benefícios agregados do ozônio nessa água, mas ainda não é o bagging, não é a aplicação via retal, que são as aplicações, as vias de aplicações terapêuticas, que vai ter uma ação muito mais efetiva do que propriamente o banho, mas que ele ajuda muito, melhora bastante. A gente vê, às vezes é um animal que vem com uma frequência, por conta de algum colega, ou nós mesmos que indicamos, de repente uma ceborréia mais oleosa, ele tem uma ação mais secativa, então a gente percebe uma melhora nesse pelo. Um animal que toma um banho terapêutico, por exemplo, para fungo, uma lesão por fungo, ele tem ação fungicida, então é um animal que vai recuperar muito mais rápido, e até as próprias tosadoras, elas falam, nossa, doutora, melhorou muito, evoluiu bastante, justamente porque ele agrega um benefício a mais dentro do tratamento tradicional que a gente tem desse animal, né? Hoje, como a gente falou, não é só a pauta, é calhô do caco ser um animal idoso, tem 11 anos, então esses banhozinhos, geralmente para o idoso, eles são mais gostosos, mais apropriados. E o banho de ozônio também, porque muitas vezes ele já apresenta algum probleminha de lesão na pele. Tem, ele vai ter uma pele mais seca, às vezes o animal tem... Mais sensível. Exatamente, tem uma verruguinha ou outra, tem uma pústula, então isso vai ajudar a secar mais rápido, principalmente idoso com muitas verrugas, tem que tomar bastante cuidado na tosa, então se é uma verruga onde de repente o animal coça, não que ela propriamente sangre, mas que o animal coça, vai gerar uma cicatrização mais rápida, então tem um efeito benéfico, seja o idoso, o filhote, aquele filhote que você acabou de pegar e vem com uma sarninha, o que é muito comum para filhote, ou até mesmo os animais que a grande questão do ozônio vai muito na pele, principalmente aqui no banho, que é a coisa do tato, do contato, embora ele tenha outras aplicações, seja para regenerar o animal como um todo, diminuindo inflamações, enfim, ele melhora o organismo, melhora o metabolismo, faz com que o organismo aumente a imunidade e tenha uma reação melhor a qualquer efeito adverso nas aplicações terapêuticas e no banho, claro, com essa atuação, principalmente na pele de higiene, de manutenção. Que bom, que bom que esses profissionais, essas empresas, elas prestam atenção, com cuidado e responsabilidade, realmente, nesses anjinhos de quatro patas que vêm para nós. Legenda Adriana Zanotto